Boa noite aos participantes das Jornadas de Estudos Culturais em Educação. Meu nome é Sandro Bortolazo e, em nome da comissão organizadora, agradeço a presença de vocês. Agradecemos também a presença das intérpretes de Libras, a Cíntia Luz e a Rosane da Silva. Muito obrigado. Agora irei me autodescrever para os participantes com deficiência visual. Sou uma pessoa com pele de cor branca, na faixa dos 40 anos, sou calvo, uso barba e bigode, um pouco grisalhos já, vestindo blusão de cor preta, e ao fundo do meu lado esquerdo há uma porta de madeira, na parte central e ao lado direito, ao fundo, um mapa mundi em alto relento. Então, cabe salientar que faremos gravação dessas horárias para a posterior disponibilização no YouTube, caso alguém não queira ter a sua imagem veiculada, fique à vontade para fechar a sua câmera. Durante a exposição dos palestrantes, o chat permanecerá fechado e, após as explanações, abriremos para perguntas e discussões com o embutido. Nós que preferem utilizar o microfone, pedimos que se inscrevam com o recurso de levantar a mão do Google Meet, e solicitamos que todos mantenham o áudio fechado durante as apresentações. A presença dos participantes em cada jornada será confirmada pelo formulário de avaliação e esse formulário será disponibilizado durante este encontro, mas ao final do encontro, ficará, então, aberta até às 23 horas e 59 minutos da noite de hoje. Para receber o certificado de 40 horas, é preciso que o participante esteja presente, no mínimo, em cinco jornadas. Então, em nome da comissão organizadora, eu... Vou repetir, em nome da comissão organizadora das Jornadas de Estudos Culturais em Educação, eu desejo a todos os participantes um excelente evento. Iniciando os trabalhos, então, damos início à nossa quinta jornada, e as boas-vindas aos nossos dois palestrantes, o professor doutor Luiz Fernando Lazzarim e o professor doutor Ayrton Tomazone, desculpa, dos Santos. Estudos Culturais e o Campo das Artes, articulações entre música, dança e educação, é o foco da jornada de hoje. Eu posso agora, então, apresentar os nossos dois palestrantes. Ayrton Tomazone dos Santos é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui graduação em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Foi professor do curso de graduação em dança da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É diretor do Centro Municipal de Dança da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, coordenador e professor da Escola Livre de Dança. Tem experiência nas áreas de artes, atuando principalmente nos seguintes temas. Gestão cultural, educação nas artes cênicas em dança e teatro e nas mídias em televisão e cinema. Nosso palestrante, nosso segundo palestrante, Luiz Fernando Lazarim, é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor da Universidade Federal de Roraima e desde 2009 é professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. É pesquisador do grupo DEC, UFSM, CNPq, Diferença, Educação e Cultura. E é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria na linha Educação e Artes. Suas áreas de interesse contemplam música, educação musical e estudos culturais em educação. Passamos, então, agora a fala ao nosso primeiro palestrante, o professor Ayrton. Professor Ayrton, muito obrigado por aceitar esse convite e a fala está com você. Bom, boa noite a todas, todas, todos aí. Muito feliz de estar aqui. Vou fazer minha breve descrição, então. Sou uma pessoa branca, de cabelos, barba e bigode, bastante grisalhos. Estou com uma blusa azul, uso óculos, Estou na faixa dos 50 e poucos, quase 60. E atrás de mim tem um cartaz de cinema, bonequinha de luxo e uma bagunça de livros e outros materiais. Então, assim, começo, primeiro, bem feliz de estar aqui de novo, porque os caminhos profissionais vão nos levando a tantos desafios e, às vezes, é difícil a gente retomar a esses grupos e esses movimentos que foram tão decisivos na carreira da gente. Então, eu gostaria de começar um pouco falando aqui da dança, que vai ser o foco, um campo que há mais de 20 anos era bastante estranho no meio acadêmico. Nós não tínhamos nem curso de graduação no Rio Grande do Sul, o primeiro ainda começou lá no final da década de 90, e na própria, em Porto Alegre, na própria federal, só em 2008 a gente vai ter o curso de graduação em dança. Então, o meu mestrado na Unicinos, na área da comunicação, eu cheguei sendo olhado meio como um alienígena, né? Querendo estudar um objeto que era a dança sob os olhos céticos, né? Que me avaliavam como um objeto muitas vezes menor, inclusive. E, enfim, tem que fazer um registro ao grande incentivo que eu tive à professora doutora Giane Bonin, que, além de abraçar essa possibilidade, também foi a primeira que me aproximou dos estudos culturais, ainda na área da comunicação. E, enfim, num segundo momento, talvez bem já mais cômodo, eu chego ao doutorado na FACED, da URGS, e muito bem acolhido. Diferentemente dessa primeira experiência acadêmica de pesquisa no mestrado, existia um interesse legítimo por esse campo sobre o qual eu me debruçava. E onde eu encontrei, né? A querida e amada mestra Marisa Costa, que, enfim, não só me acolheu, como apostou e investiu, posso dizer, apaixonadamente nessa minha escolha de estudar essa interface da dança na educação pelo viés dos estudos culturais. E, enfim, todo um entorno que eu acho importante ressaltar, né, que tanto me me inspirou como o professor Alfredo da Veiga Neta, Maria Lúcia, que, se eu não me engano, entrou aí em algum momento, Rosa e toda uma turma aí dos colegas dos grupos de pesquisa, Maria Ângela Momo, a Vivi, que está aí, o Sandro, e que me deram um suporte, né? E talvez posso dizer até um encorajamento mesmo de seguir, né, tentando trazer essa perspectiva da dança nos estudos culturais aí da educação. E acho que também queria frisar isso lá na minha tese, que foi defendida em 2009, isso está muito bem marcado, né, por que os estudos culturais, né? Enfim, pelo seu caráter não disciplinar e contradisciplinar, eu que vinha das ciências exatas, meu primeiro curso na URGS foi química industrial, e eu sempre repito isso acostumado a trabalhar dentro de fórmulas idealizadas, né, que eu sempre digo em condições normais de temperatura e pressão, que são sempre forjadas, não existem, né, e poder encontrar nos estudos culturais esse entendimento, né, do conceito de cultura dinâmico, mutável, permeável, em constante transformação, o que era, para mim, imperativo para poder tratar da questão da dança na mídia. Então, isso foi muito importante e também a questão dos estudos culturais abrir para se pensar a educação para fora dos muros da escola, né, pensar os processos pedagógicos de uma maneira muito mais ampla. Então, é nesse contexto aí que eu realmente abraço os estudos culturais que me propiciaram realmente enfrentar esse meu objeto de pesquisa, né, que como eu digo na própria tese, não para quieto, né, é revolativo, né, sacolejante, que se alonga, que se encolhe, que pula, e então foi bastante importante encontrar, né, esse espaço nos estudos culturais para pensar conceitualmente e metodologicamente algo que realmente se alinhasse ao que eu estava problematizando. E só para terminar esse contexto, eu defendo a tese em 2009, num momento que era em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Cultura fez seu primeiro concurso de dança para o currículo. Até então, a dança não fazia parte do currículo escolar oficialmente em Porto Alegre, né, uma capital, né, a gente está falando, e daí isso já traduz um pouco do que eu estou falando, desse estranhamento todo enquanto a dança nesses espaços de formação, de pesquisa, de produção, de conhecimento. E, então, são constantes batalhas aí que a gente tem e que a gente vai começar a perceber. Então, toda a minha pesquisa vem muito da própria vivência e desses embates. Ao mesmo tempo, eu também atuava no curso de graduação em dança da UERGS, lá em Montenegro, Universidade Estadual, e a gente percebia isso, né, orientando alunos, alunas, que iam para as escolas e encontravam um universo que a formação acadêmica não preparava, né, estava lá sua aula de balé, estava lá sua aula de dança contemporânea e elas chegavam na escola, na época nem tinha o TikTok, né, a gente ainda tinha o Facebook, o Instagram começando, de leve, e, mas era isso, as redes sociais, né, o baile funk, a dança nos videoclipes, e era um universo que era pouquíssimo levado em consideração quando se pensava em estudos da área de educação em dança, então, é um pouco esse contexto que eu acho importante trazer, né, para poder situar onde a minha pesquisa se coloca, e, e frente a isso, a esse contexto, ah, ah, o meu objeto de pesquisa eu não precisei muito ir atrás, né, era uma observação casual, que, inclusive, eu trago como metodologia, né, não era uma observação artificial, eu era interpelado, né, pelos meus objetos de pesquisa o tempo todo, não precisava ir procurar, né, ligava a TV, andava pela cidade, entrava na internet, orientava estudantes, e essa problemática era recorrente, né, estava ali o tempo todo, e daí, para começar um pouco isso, talvez, acho que muita gente já perceba, ou não, talvez conscientemente, eu vou pedir para o Sandro, eu separei três pequenos comerciais aí dos últimos anos, um deles que eu cheguei a usar na tese, e o outro que eu atualizei aí, para a gente ver um pouco como é que isso vai aparecendo cada vez mais, pode ser, Sandro? Pode, vou colocar aqui então. Com o Banco do Brasil e o programa Desenrola, você renegocia agora suas dívidas. Negocia a conta, fatura, boleto atrasado e desenrola, desenrola, desenrola. Vai no site do bebê, é bem fácil de fazer e desenrola, Para ficar com as contas em dia, é só fazer esse passinho. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar, Governo Federal, União e Reconstrução. Sous-titrage Société Radio Música Bom dia, Dona Clara. A senhora tem talento? Sou Chuchu, eu sou gatinha. Faça chuva ou faça vento. Você vem me dar bom dia e eu te encho de talento. Vem, vem. Eu te encho de talento. Vem, vem. Todo mundo tem seu talento, mas talento de verdade. Feito com o mais nobre dos chocolates, só a garoto é quem tem. Talento. Então, eu não sei aí como é que tá a internet, se deu alguma travadinha aí, mas são três comerciais, um bem atual, de um comercial de banco, desenrola, em que a dança já entra, literalmente, para desenrolar as dívidas. Então, de como é que é que a dança vai aparecendo, não só na esfera artística, mas ela vai atravessando outros campos aí e muitos corpos. Aquele segundo comercial, a gente vê as crianças muito pequenas e, no último, a gente vê uma senhora, que também, literalmente, entra na dança. Então, são em muitos segmentos que a gente vai vendo e poderia ir aqui tranquilamente. Talvez vocês lembrem, é propaganda de supermercado, é propaganda de maionese, é propaganda de automóvel, é propaganda de celular. E a dança tá cada vez mais presente nesses universos. Então, pra mim, foi muito importante entender o que eu chamo desse processo de midiatização da dança, através de um ethos, que eu chamei de dança midiatizada, que não é simplesmente pela aproximação da dança dos novos recursos tecnológicos, mas como essa midiatização acaba criando outros modos de percepção da realidade e das próprias práticas sociais. Então, isso que veio me interessando desde o começo aí na minha pesquisa. E, a partir disso, pensando em como todo esse novo universo aí de midiatização acaba promovendo processos de subjetivação através da dança. E, com essas estratégias de subjetivação, o que eu chamei de governamento e desgovernamento dos corpos. Então, as interpelações que surgem daí e de como isso acontece nos mais diferentes meios aí. E daí o meu corpos foi gigantesco pra assombro da Marisa na época, porque eram manuais de dança escritos, eram filmes do cinema, eram filmes televisivos, eram comerciais, eram sites, eram redes sociais, tinha também os games, os brinquedos, ou seja, era uma afinidade de artefatos onde a dança aparecia com uma interpelação muito variada e constante. E, como eu falei ali, e não só na esfera artística, como usualmente se olhava pra dança, mas a gente começava a perceber isso na interface com o campo político, com o campo econômico, com o campo da saúde, com o campo religioso, todo um crescimento que atualmente é enorme, e das igrejas, coreografias diretamente vinculadas, alguns até chamam de dance gospel, então, assim, era em inúmeros campos, o da segurança pública, inclusive na introdução de dança em presídios, e na recuperação de detentos, então, assim, realmente a gente estava mexendo num tema que tinha uma amplitude muito grande, e que só podia ser pensado nessa amplitude, porque essas interfaces se misturavam. Mas eu comecei todo esse estudo, e eu acho bacana pra gente ver que a gente pensa nas tecnologias mais inovadoras, mas que esse processo foi importante, dá uma olhada histórica pra isso, e eu comecei nos manuais mesmo, que eram os antigos tutoriais de dança que a gente teve a partir do século XV, especialmente, e que eu pude encontrar, por incrível que pareça, na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, uma coleção gigantesca, com quase duas centenas de manuais de diferentes países, diferentes épocas. e eu vou, não vou, não vai dar tempo de me deter, mas eu queria um que eu acho muito emblemático sobre isso que eu estou falando, de processo de subjetivação e governamento de corpos pela mídia. Sandro, tu bota aquela outra figura, que ela não é muito nítida, eu vou ler, porque realmente é uma publicação de 1767, século XVIII, e que é um dos primeiros manuais publicados em língua portuguesa, foi publicado em Coimbra, e o título é O Tratado dos Principais Fundamentos da Dança. E daí olha a descrição que vem no subtítulo. Obra muito útil para, não somente para a alta mocidade, que quer aprender a dançar bem, mas ainda muito útil para pessoas honestas e polidas, as quais ensina as regras do bem andar, saudar e fazer cortesias que convêm. Eu acho que esta obra aí é muito emblemática nesse sentido, porque mostra que já existe uma historicidade nisso, não é uma invenção da internet ou do cinema, mas já existia um entendimento de como através da dança se preparavam sujeitos de um certo tipo. E era isso que me interessava muito. A mídia é como esse repositório de lições dançantes que constroem sujeitos de um certo tipo. E nesse sentido, então, eu pude ir percebendo que essa mudança, como eu falei, que não era simplesmente a introdução da tecnologia, mas que mudava todo um panorama sensório, cognitivo, perceptivo. Porque mudava, tinha implicações muito fortes temporais e espaciais. Se se pensava a dança em lugares especiais, como no salão de baile ou na sala de aula, onde se aprendia a dança, gradualmente a mediatização da dança dinamita tudo. E é em qualquer espaço, em qualquer tempo que se dança. não é só na sala de aula ou no baile, mas é na sala de casa, é no quarto de casa, é no banheiro, é na igreja, é na assembleia legislativa, é no congresso, e é todo o tempo. Não é só o tempo reservado à aula. O processo de mediatização abarca todas as temporalidades. É ao deitar, é ao dormir, é ao almoçar, é de manhã, de tarde, de noite. Então, é na escola, é no trabalho. Tudo isso vai se desenhando. E são todos os corpos. Como a gente vê um pouquinho nesses comerciais, a dança não está destinada a uma faixa etária. Ela vai desde bebês muito pequenos. E a gente tem uma série de brinquedos para essas faixas etárias, a partir dos poucos meses de idade, até hoje, o que está cada vez mais usual, mas a chamada dança para a terceira idade, ou quarta idade, ou maturidade ativa, como em alguns lugares isso é chamado. Então, a partir daí, eu pude começar a perceber algumas lições que estavam nesse processo. Então, a primeira delas era de que há uma dança sob medida para você. Não importa quem, existe um modo de dançar, ou um tipo de dança, ou um estilo de dança que a mídia trata de encontrar para poder incluir todo e qualquer corpo. Nesse sentido, todo mundo deve entrar na dança. Segunda lição que eu destaquei na tese. Terceira, você pode dançar toda hora, em todo lugar. A quarta lição, é preciso remexer muito. Na dança das mídias, há pouco espaço para uma dança mais tranquila, mais lenta, é sempre uma provocação para um corpo que não para quieto, literalmente. A quinta lição que eu destaquei é que dançando o corpo não mente. Como se, através da dança, tudo que, de outra esfera, como a verbal, que não é declarada, não pode ser escondida, aparece nesse corpo. Esse corpo revela, seja a sua sensualidade, seja a sua conquista, uma dança da corte. Então, essa foi a quinta lição das dez que eu destaquei. A outra é que a dança seduz e encanta. Quase todas as danças que aparecem na mídia frisam esse recurso. A sétima lição é que a dança sempre é uma festa, é uma grande comemoração, é um espaço de euforia, é um espaço de extravasar, emoções. E a oitava lição, então, quer dançar, quer dançar, a mídia vai te ensinar. Ou seja, se tu não sabe, pode deixar que tu vai achar um tutorial, tu vai achar alguém explicando, né, num vídeo do Instagram, tu vai encontrar todos os passos para dançar a Macarena, ou o thriller do Michael Jackson, enfim, seja qual a dança em qual momento a gente perceber. A nona lição que eu destaquei é que a dança faz da vida um espetáculo. Tem sempre uma espetacularização que a dança propicia para o viver. E por último, e não menos importante, a décima lição é que com a dança você vai se dar bem. Seja com a premiação dos programas de auditório e ganha carro e ganha um milhão, mas também próprio esse comercial que a gente viu no início do desenrolo. Dançando, tu pode desenrolar a tua própria dívida, né? Ou, se a gente pensar no efeito religioso, tu pode garantir ter um lugar no céu, ou pode encontrar redenção. Então, assim, está sempre revestida de um ganho, né? quem se dedica à dança, sem falar os mais óbvios, né? Que já vinham sendo apontados muitas vezes, os benefícios para a saúde, para a longevidade, enfim. Então, essas foram as dez lições que a partir desse processo eu consegui identificar. E lógico que, ao longo desse processo, a gente percebe que é bastante complexo e ambíguo isso, né? Como dizia a mestra Marisa, para o bem e para o mal, né? A gente tem uma democratização extrema, né? Era difícil a gente conseguir fazer essas danças terem a circulação que ela tem, então a gente consegue ampliar para muitas danças, de muitos segmentos, de muitos públicos, mas, por outro lado, também tem uma tentativa de controle desse corpo que dança, né? De um governamento que eu falo e sempre uma tensão de desgovernamento, porque para toda tentativa de controle há uma brecha de escape. E não é à toa que quando a gente estuda a história da dança, por exemplo, na Idade Média, em que a igreja vinha com um controle tão forte com os corpos, né? A gente vai saber que se dançava muito na Idade Média, não pelos relatos de dança, e sim pelos interditos e as proibições, que eram tão numerosos que, apesar da tentativa de apagamento de uma historicidade do corpo que dançava na Idade Média, são tantos interditos e tantas proibições que a gente vê que existia sempre uma forma de desgovernamento, de escapar, né? Do que se tentava impor. Então, a gente vai ver essa tensão aí, nesse processo de midiização. Por um lado, uma tentativa de controle, de padronização, e na minha época nem tinha o TikTok, mas a gente vê muito isso hoje, né? Nas dancinhas do TikTok, que são quase todas mais do mesmo, né? Mas, por outro lado, também uns espaços para outras potências e outros imaginários aí que se coloca, seja por corpos que nunca foram autorizados a dançar, seja por estratégias diferenciadas. Inclusive, agora, recentemente, eu tive numa banca da professora Débora Alemã, que é a primeira professora, depois de muitos anos, a estar dando dança no colégio de aplicação. Para vocês verem que até então o colégio de aplicação de Porto Alegre, que é considerado um modelo, né? não existia dança no currículo. E a Débora passa no concurso, começa a atuar, eu acho que faz uns cinco, seis anos que ela está atuando lá no colégio, e ela, para ensinar a história da dança, ela teve que criar uma metodologia que incorporava o TikTok, porque era só o que as turmas delas queriam fazer. Então, eu acho que isso traduz um pouco aí disso que a gente está falando, né? Está aí, é isso, está dado, não adianta a gente não querer lidar com isso. Mas a gente entender essas tensões, essas ambiguidades, e que sim, está alerta, porque isso pode gerar de homogeneização, de controle, de padronização, mas do que isso pode se abrir para outros imaginários e outras possibilidades e outras estratégias de se pensar o corpo que dança na mídia. Então, era um pouco aí fazendo um desenho rápido e terminando que as minhas questões, ou seja, a tese foi lá de 2009, eu sigo aí, e aliás, uma aluna me disse que eu fiquei, nem imaginava que tem para ver lá o número de downloads, parece que estava com mais de 4 mil downloads, Marisa, da tese nesses anos todos, e então, assim, acho que traduz um pouco do interesse que essa temática vem trazendo, como eu falei, a dança demorou, mas hoje a gente tem curso de graduação em quase todos os estados do Brasil, foram abertos nos bons tempos do nosso MEC, e no Rio Grande do Sul, a gente, depois que abriu na URGS, abriu na UFPEL, abriu em Santa Maria, a UERGS continua, saiu de Montenegro e veio para Porto Alegre, o curso de artes, mas a gente vem num crescimento disso, desse contexto, e daí eu acho que o que cabe à pergunta, o que tem me interessado, é que corpos dançando na mídia queremos e precisamos? Isso que tenho trabalhado muito em aula, em orientação, em possibilidade de estar nas bancas, e eu tinha separado um videozinho em relação a isso, que eu não sei se dá tempo, Sandro, como é que está o nosso tempo aí, deixa eu ver, ouça depois nos comentários. Não, acho que dá, dá para colocar, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Que uma das coisas que veio muito forte, especialmente durante a pandemia, foi a produção de videodança, com a impossibilidade dos palcos, dos teatros, teve um crescimento muito grande de festivais e plataformas para circular produção de videodança e muita gente produzindo videodança. E esse trabalho que eu escolhi, que eu ajudei a produzir, é com uma bailarina de 65 anos, a Denise Brose, que é cadeirante e moletante. Então, para a gente ver que esse processo todo está abrindo possibilidades aí, também de outras poéticas, outros imaginários aí, que é bem bacana. Música 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 E era mais para abrir essas possibilidades aí também e concluir, eu acho, com essa possibilidade que tem sido como essas danças miniatizadas serem uma ferramenta para ampliação dos corpos que dançam e das danças que podem chegar através da mídia, porque a gente falou ali, sim, tem uma padronização e a gente poderia facilmente falar aqui de Al-Chun, de Xuxa, de Michael Jackson e uma série de registros aí que a mídia explora bastante, mas essa abertura que vem para essas outras possibilidades aí de corpos e de danças que não chegavam, no palco, por exemplo, ou numa grande mídia, num programa de auditório. Então, esses dois lados aí que eu queria finalizar e que exige uma postura menos, muitas vezes, preconceituosa, porque a gente ainda vê, mesmo dentro da escola, uma grande resistência ao que circula nas mídias e que muitas vezes é o que interessa aos estudantes e uma incapacidade de negociar com isso, da possibilidade de sim, vamos ver o que tem aí e vamos ver o que tem fora daí, que eu acho que o estudo e o, todo o campo do estudo me ajudaram a perceber essas ambiguidades aí e a atenção que a gente tem que ter para esse contexto. Era isso aí. Muito obrigado pela tua fala. A gente passa, então, agora na sequência ao professor Luiz Perlano Lazarim. Fique muito à vontade, a fala está com você. Boa noite. Agradeço muito o convite. vou fazer primeiro então minha audiodescrição. Eu sou um homem de 57 anos de pele clara, tenho cabelo parcialmente e cada vez mais grisalho, gosto de fazer um tipo de um topete na frente para ficar melhor e estou usando um casaco pesado porque aqui em Santa Maria faz muito frio hoje e fiquei resfriado também no final de semana. atrás de mim uma estante com livros e acima da minha cabeça uma luminária. Certo? Então, eu, como dizia, agradeço muito o convite por poder compartilhar as nossas pesquisas e as nossas atividades aqui na universidade, do nosso grupo, em especial do grupo que trabalhou nesses dois textos que eu enviei que, na verdade, dizem respeito a um projeto de pesquisa e a um projeto de ensino em andamento. Então, eu posso partir já para a apresentação. Preparei poucos slides curtos para dar uma ideia geral e para pedir também críticas e sugestões porque é um projeto em andamento, a gente vem pensando junto aqui. Então, seria muito importante ouvi-los e ouvi-las nesse momento. Só deixa eu achar aqui. Então, todos devem estar vendo a apresentação. Bom, eu preparei esses slides mais para o meu controle e para a minha exposição porque eu enviei os dois textos. Eu acho que esses dois textos já serviram, de alguma forma, para a leitura e para a familiaridade com o que a gente vai, o que nós vamos conversar. Então, na verdade, tratam-se de dois projetos, como eu falei, um projeto de pesquisa e um projeto de extensão, que surgiu primeiro e que impulsionou, digamos assim, o projeto de pesquisa. Eu não sei se tu consegue deixar ele em modo de apresentação. Ah, tá. Desculpe. Vamos ver só se tu consegue. Assim? A gente está conseguindo enxergar, só que ele não está em modo de apresentação. Tá. Aí, nesse caso, eu não vou... Eu só vou enxergar aqui a apresentação, não vou enxergá-los. Ok? É. Vê se tu consegue se colocar aí. Tá. Ou se preferir, a gente está tranquilo, a gente consegue enxergar, tá? Eu vou alterando, então, de vez em quando, eu dou um olhar. Então, como eu falava, a partir da pandemia, da sindemia, né, de Covid-19, houve muita preocupação de nossa parte aqui na universidade, como alguns colegas, e já era, de alguma forma, objeto das nossas pesquisas a atuação e a formação dos músicos profissionais. no Estado, né? É um projeto que vinha se desenvolvendo enquanto eu fui professor do curso de mestrado em educação da Universidade Federal de Santa Maria, e tive dois orientrantes que seguiram nessa temática. Então, a proximidade desses músicos levou ao interesse pela pesquisa. A proximidade com os músicos que têm uma atividade, como eu vou falar, a seguir muito precarizada e muito turbulenta. Então, o projeto de extensão que foi pensado por essa equipe que vocês podem ler é a gestão de processos criativos em música, experiências, tecnologias e ambiente digital. Inclusive, aí está a página do YouTube em que pode ser acessado o produto, os produtos desse projeto. Foi uma equipe composta por professores do Centro de Educação, por um professor do IFSU, que passa o fundo, por professores do curso de música e tecnologia da UFSM, e, no caso, coordenado por mim. A situação dos músicos na pandemia, na sindemia, como diversas, como a vida de todos, foi muito afetada. E, então, a partir disso, nós começamos a considerar as possibilidades de investigação para que esse processo que, às vezes, é tão trabalhoso, tão confuso, tão não explícito que é a relação entre a música que se faz na universidade e a música que se faz nos outros lugares, e dessa divisão tão clássica quanto perniciosa que é entre música popular e música erudita, música no currículo e música fora do currículo, que eu acho que é uma dificuldade e uma problemática que todas as áreas do campo da arte experimentam. Como o professor Ayrton mencionou, a gente sempre vive tentando justificar, tentando incorporar e tentando fazer com que a experiência com a arte seja um pouco menos curricularizada e um pouco menos disciplinarizada. nos currículos escolares e nos currículos próprios da universidade, tanto na formação dos professores quanto nas crianças, adolescentes, efetivamente. Então, esse nosso interesse de pesquisa se deu e se materializou no projeto Empreendedorismo de Si, Cultura Digital e Processos Criativos, Modos de Ser Músico Profissional a Partir da Sindemia de Covid-19. Então, esse curso foi aberto, foi realizado pela nossa iniciativa com vistas a atrair esse chamado músico independente, que é o músico que faz tudo em torno da sua própria produção, da sua própria carreira e da sua própria produção musical. Então, nos interessava quais as estratégias operadas por músicos que desempenham suas atividades nos diferentes espaços de atuação profissional na interface de dois imperativos contemporâneos, a cultura digital e a cultura empreendedora, principalmente depois da sindemia em que houve, em que não havia possibilidade de atividade remunerada para os músicos e muitos se viram em situação mesmo muito periclitante, precisando de auxílio de certa básica, precisando de auxílio para pagar as contas, porque, como para todas as áreas, tudo estava fechado, não havia possibilidade. Talvez esse momento que a gente passou de maio agora tenha sido até pior do que o da pandemia, porque essas chuvas com a destruição toda talvez houve um perrengue bem maior do que da pandemia, mas, efetivamente, a pandemia foi uma possibilidade, digamos assim, um imperativo para que o músico pudesse transmitir por meios digitais e produzir por meios digitais também, a música e para que ele tivesse alguma possibilidade de renda. Então, a partir disso, nós tentamos investigar como os músicos compreendem a si próprios dentro das suas atividades profissionais, como os músicos conduzem suas carreiras e quais saberes os músicos precisarão para atuar nos próximos anos. Essa é uma pergunta um pouco pretenciosa, tendo em vista que as coisas mudam muito rápido e o que a gente vem sentindo com as pesquisas é que a gente precisa modificar os currículos e a gente precisa atender essa quantidade enorme de músicos que não passam pela universidade, que não passam por uma formação musical institucionalizada, mas que têm experiências musicais, práticas musicais extremamente relevantes e que produzem musicalmente com muita qualidade e com muita perseverança, digamos assim, porque a vida do músico, como eu falei, vou tentar explicitar um pouco mais, é muito precarizada em termos de trabalho. Então, essa é a preocupação que surge da nossa convivência com esse grupo de músicos, com a convivência já anterior com músicos profissionais, com os músicos que vêm participando ou que participaram do curso que foi produzido por nós e desenvolvido por nós. Então, tivemos uma materialidade bastante grande e uma possibilidade de contato muito grande com diferentes músicos do Estado que desempenham as mais diversas atividades musicais, inclusive, funções, etc., e foi muito rico. E isso também é importante, eu acho, dizer que é dar um novo sentido à universidade no momento em que ela pode se abrir, inclusive, para questionar os próprios princípios, as próprias metodologias, as próprias escolhas curriculares. dos músicos que nós entrevistamos para esse texto que foi enviado, nenhum deles tinha passado por formação acadêmica em música. Todos eles vêm, então, de carreiras desde a infância por um processo de aprendizado, muitas vezes, familiar, muitas vezes, da igreja, sempre numa formação que a gente costuma falar que é informal, que é aquela de aprender a tocar ouvindo os outros, de aprender a tocar copiando os outros por uma questão também oral, uma transmissão oral, uma transmissão, como a gente costuma dizer, que é realizada, digamos assim, em cima do palco, no próprio desempenho musical. e isso é uma questão interessante porque muitos processos de aprendizagem musical se dão assim e talvez seja importante, ou a gente acredita que é importante e é fundamental que isso seja, digamos assim, visibilizado e isso seja, de alguma maneira, contemplado pela universidade, e que essas formas hegemônicas de pensar, práticas musicais, inclusive carreiras de egressos, sejam um pouco modificado. A gente, inclusive, se impressiona com a quantidade de produção musical alternativa, como a gente fala, ou independente, porque esses termos são muito disputados, são muito... Enfim, são construídos discursivamente. Mas, então, vou passar aqui para o seguinte. Então, nesse projeto, como eu falei, nós convivemos ou escolhemos dez músicos independentes que conversaram conosco individualmente a partir do seguinte roteiro. Então, além dessas questões todas que eu já falei, a gente produziu um roteiro de entrevistas individuais que tinham mais ou menos esses pontos, os contatos iniciais com a música e o início da carreira, as principais atividades em que o músico atuou e as dificuldades que percebe como músico independente, a atuação nas redes sociais e as dificuldades encontradas com relação à tecnologia e sua atuação profissional. Então, por músico independente, isso é um termo bastante utilizado na crítica musical, na historiografia musical, que é um termo que surgiu mais ou menos na década de 70 para caracterizar a produção musical que é contraposta à lógica da grande indústria fonográfica. Então, pode-se dizer que independente pode ser uma gravadora ou um músico independente. Então, o músico independente, no nosso caso, que foi o nosso objeto, foram os nossos sujeitos de pesquisa, tem esse apelo ao autoral, ao alternativo e à distinção estética. Eles procuram fugir ou se procuram fugir na ideia de músico independente da produção musical massificada, comercial, da grande indústria fonográfica. E, nesse processo, esses músicos independentes fazem o caminho todo da produção musical, ou seja, eles são os compositores, os arranjadores, os performances, eles executam, às vezes, todos os instrumentos e são os produtores para o lançamento do produto final, que antigamente era o CD, que antigamente era o LP e que hoje são os EPs. para subir em plataformas de distribuição via internet ou para divulgação no geral. Esse músico independente às vezes também é chamado de cantautor. Como eu falei antes, a vida desses músicos é muito, a vida profissional desses músicos é muito precarizada. Esses autores que eu coloquei ali, eles estão todos no texto do artigo que foi enviado e eles são mais ou menos a produção em torno de músico independente está muito grande na Escola de Comunicação e Arte da USP, nos mestrados e doutorados da Unicamp também, em comunicação visual, em produção visual. E há, então, discussões em função do mundo do trabalho, em função dessa prática profissional dos músicos. Então, sempre se salienta as condições precarizadas do trabalho do músico. Quer dizer, o músico não faz uma coisa só. Ele geralmente é professor, é performer, instrumentista, ele compõe, ele faz arranjos, ele toca no casamento, ele toca no evento, ele faz produções via internet também, com os arranjos Frankstein, com os collabs, que foram muito usados durante a pandemia. Essa dificuldade de reprodução do vídeo que houve hoje foi experimentada por nós durante o curso de extensão. Nós fizemos esse curso de extensão no ano de 2021, totalmente via remota pelo meeting, e o meeting não tem as melhores condições de áudio. Há muito delay, há muita dificuldade em função disso para que, na transmissão, para que a gente consiga um bom resultado. Ou seja, só porque me lembrei agora, mas, de modo geral, o músico atua sem vínculos permanentes, sem vínculos formais, e atua nesse sentido como um empreendedor de si, que foi até o momento ou no momento da inscrição do projeto uma palavra ou um termo ou um conceito que eu quis, quisemos colocar, porque dá essa ideia ambivalente, ambígua, de que trabalhando por si ou sendo empresário de si, proativo, flexível, inovador, concorrencial, vou dar conta e vou ter um status, uma condição de trabalho melhor do que se não tivesse. Quer dizer, na verdade, a precariedade e a ostensividade do trabalho aumentam nesse sentido. Apesar disso, de todos os músicos que a gente conhece, nenhum deles quer largar o que faz, quer abandonar o que faz, e todos eles têm uma força e uma energia de criação mesmo, uma energia de criação todos muito grande. Então, tendo em vista o advento da sindemia e todos os problemas que houve, nós, então, direcionamos essa ideia do projeto de extensão e da análise de um projeto de pesquisa para essa atividade na internet, para essa atividade que é, digamos assim, que foram quase todos compelidos a executar, e por isso que no texto a gente considera que são dois imperativos contemporâneos, o imperativo do empreendedorismo e o imperativo da cultura digital. Nesse sentido, os músicos são muito intuitivos e são muito autodidatas na possibilidade de uso, de aprendizado e de uso das ferramentas digitais. A isso, a cresce, que o volume e a intensidade do trabalho de produção de conteúdo é muito pesado, é muito constante. Ou seja, para permanecer na internet, para permanecer com a quantidade de engajamentos e com a quantidade de visibilidade, é preciso um trabalho quase ininterrupto e um trabalho de intensidade muito grande. Nesse sentido, então, há uma necessidade que o músico se qualifique, que ele tenha condições de produzir pelas ferramentas tecnológicas que hoje estão concentradas no computador. Então, é importante dizer que tudo que se fazia no estúdio da grande gravadora, que depois, como se passou a fazer no estúdio em casa, no home studio, hoje se faz no computador, no laptop, através das estações digitais de áudio. Então, um músico com um microfone, com um computador, com iluminação, pode produzir um vídeo com qualidade, uma qualidade necessária para que o seu produto seja veiculado pelas redes e pelas plataformas. E o problema reside mesmo aí, que, pela condição dos músicos, não há essa possibilidade de adquirir equipamento, de adquirir todas essas tecnologias, muito embora haja uma disponibilidade bastante grande de ferramentas gratuitas na internet. Também há possibilidade de lançamento nas plataformas, isso foi questionado com relação à atuação dos músicos, mas eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uma entrevista do Ivan Lins e veio muito acalhar porque ele falou na entrevista que ele precisa de milhares de engajamentos e de visualizações e de likes para poder produzir um real de retorno financeiro. Então, toda essa discursividade que fala da abertura das ferramentas e canais e plataformas da internet para divulgação do trabalho não reverte em termos de retorno financeiro para o músico. O músico tem ainda nos shows e nas apresentações ao vivo e nos shows a grande fonte, a principal fonte de renda para a sua carreira. Enfim, então nós trabalhamos nesse sentido também com a materialidade do curso e é interessante notar, porque o projeto ainda está em fase inicial, essas pequenas estratégias, estratégias capilares, digamos assim, que os músicos utilizam para poder resolver os seus problemas, seja de aprendizagem, de influência, de proficiência em aplicativos, manuseio de aplicativos, principalmente esses de edição musical, também em função da necessidade do uso das redes, encontrar alguma forma de tornar o mínimo profissional todas essas atividades. Então, nós vimos que se forma uma rede, digamos assim, colaborativa entre os músicos que meio que funciona no sentido contrário dessa ideia de empreendedorismo, que, na falta de um termo mais adequado, serviu para a gente caracterizar essa necessidade que é própria do produtor do conteúdo, é cada vez mais, cada vez mais intenso e toda hora e sem interrupção, que é o próprio fluxo do feed, o próprio fluxo dos aplicativos em geral. Bom, eu acho que eu cobri mais ou menos o que eu tinha para falar, eu só tenho mais um slide, que, do que eu acho necessário, ou do que a gente pensa como conclusão dessa investigação, ou pelo menos desse estágio de pesquisa, é que há necessidade, mas uma necessidade premente de repensar os currículos e a atuação da universidade em função dessas dinâmicas culturais todas. a gente tentou no processo do curso de gestão de processos criativos aproximar a gente que está dentro da universidade, muitas vezes fechado nos muros da universidade e desconhecendo o que acontece no exterior. E, nesse sentido, deslocar a posição da universidade como a única legitimadora do conhecimento, principalmente desses conhecimentos que precisam ser acessados rapidamente, que precisam ser disponibilizados rapidamente, e que, na falta de um, digamos assim, na falta de que isso aconteça, restam os tutoriais do YouTube ou restam um amigo que ensine ou um amigo que quebre um galho. A gente considera toda essa rede de possibilidade de aprendizagem. Então, é preciso criar possibilidade de práticas de estudos musicais por meio de parcerias interinstitucionais, foi o que a gente tentou fazer. E abrir espaço para que a sociedade tenha acesso a diversidade de práticas e conhecimentos musicais num diálogo que seja mais aberto, mais interessante, mais franco com as diferentes instâncias culturais onde acontece a transmissão e a produção de música. Eu tentei colocar o mais breve possível porque me interessa muito se a gente pudesse discutir assim como o professor Ailton que falou anteriormente, já que foram enviados dois textos a respeito e não quis me fixar a eles, quis dar mais uma ideia geral do que a gente vem fazendo. Eu agradeço a atenção. muito obrigado. Obrigado, professor Luiz, pela fala apresentando o projeto de extensão que a gente havia lá deixado também disponível para o pessoal ter acesso. Nesse momento vou pedir que a Vivi já libere o chat para nós e então agora a gente abre a nossa jornada para discussões então quem quiser se inscrever para comentar alguma coisa fazer algum questionamento começar a colocar em pauta todas essas questões a gente já está com o chat liberado quem quiser também utilizar o recurso do microfone pode ficar à vontade também fazer sua inscrição e a gente poderia também vou aguardar um pouco para ver se alguém tem algum questionamento para a gente já começar a fazer a nossa primeira rodada pode começar Marisa fica à vontade tem boa noite a todos e todas eu tenho uma curiosidade Ayrton a partir da tua apresentação e dos relatos que tu fazes da tua participação em bancas e do teu envolvimento com essas iniciativas de cursos de música nas universidades em escolas enfim eu tinha vontade de te ouvir um pouco sobre qual é a tua impressão avaliação o que tu tem pensado das propostas que tem sido feitas a partir dessa possibilidade de introduzir de uma forma mais organizada nos currículos mais digamos assim institucionalizada nesses programas e cursos Bom só antes ali eu vou eu coloquei no chat o endereço do YouTube do onde tem essa produção de vídeos que eu tirei o avesso do tempo que é o núcleo de imagem e dança de Imbé que é no município no nosso litoral que está começando a ter uma produção própria então quem quiser conferir outros trabalhos além desses que eu escolhi para passar aliás deixa eu aproveitar então e fazer um comentário depois tu pode pensar nessa pergunta mas eu achei eu não não conhecia essa produção de vídeos claro e é uma oportunidade ótima para nós termos acesso a esse material e eu queria te dizer que o vídeo que eu assisti eu achei belíssimo achei emocionante assim alguma coisa que nos transporta para uma outra forma de pensar muito bonito parabéns então vou logo procurar através desse link ver enfim acho que deve ser deve ter coisas muito boas ali obrigada pela produção de vocês e parabéns ao Imbé não é que está se alçando aí nessa área cultural um município praiano litorâneo aqui né que está entrando num espaço que eu como já fui veranista do Imbé me impressiona muito essas possibilidades que se abrem por lá parabéns pelo trabalho de vocês é um município que não tem nenhum teatro nem uma sala de apresentação nem um cinema né então onde a cultura ainda está está brigando para se firmar para além do atrativo turístico enfim então mas daí também bacana a gente ver como esse processo ajuda né talvez um trabalho como esse fora né do espaço das redes sociais fosse impossível da gente ter acesso né ou ia demorar muito mais tempo né então tem para o bem e para o mal tem um lado bom aí né exatamente e eu não sei tentando responder aí né Marisa eu enfim me afastei até um pouco né do meio acadêmico em função de de todas as demandas em outros espaços né inclusive dentro da implantação de escolas preparatórias de dança na periferia de Porto Alegre que hoje atendem gratuitamente 450 alunos e alunas e então eu acho que esse fluxo aí tem sido uma coisa bacana primeiro porque ao mesmo tempo que essas iniciativas independentes institucionais começam a ganhar fôlego também a universidade começa a a ter um pouco de atenção para esse outro circuito aí e essas interfaces e diálogos possíveis né como eu disse muitas bancas além né do curso de graduação de dança a gente tem um programa de pós-graduação em artes cênicas na URGS que tem acolhido muitos mestrandos mestrandas doutorandas e doutorandas em dança e trazendo essas outras perspectivas né das danças afrodiaspóricas das danças populares das danças né que muitas vezes ficavam fora desse contexto aí oficial de dança e assim eu sou um pouco otimista às vezes demais sagitarianamente talvez mas a gente vê dentro desse contexto todo da dança em Porto Alegre daí que eu posso falar mais especificamente um movimento bem forte e consistente hoje por exemplo em Porto Alegre a gente tem 104 escolas de dança por onde em transito mais ou menos 12 mil alunos e alunas fazendo aula regularmente de dança é um um circuito que às vezes até a gente subestimava e que muitas vezes em comparação por exemplo a própria formação teatral é muitas vezes superior então esta essa interface dança e educação é uma questão estratégica e economicamente muito importante né para o campo da dança então todo esse universo aí começa a se colocar um pouco mais para conversar e romper talvez algumas fronteiras aí seja de gêneros de estilos mas também entre esta questão do formal e informal do que está na escola o que está na universidade e o que está fora e como a gente sai ganhando com esses outros circuitos e fluxos possíveis aí né não sei se era um pouco isso Marisa sim muito obrigada beleza de saber que 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 há uma expansão tão significativa não é dessa dessas possibilidades todas através dos dos circuitos dos circuitos possíveis da educação né no nosso estado e na nossa cidade também fico até ainda que inversamente a gente tenha vou falar de Porto Alegre de novo mas uma redução do investimento em cultura né daí não só em dança especificamente mas né 0,33% do orçamento não chega a 1% do orçamento investido em Porto Alegre em cultura né sim uma uma tragédia isso mas obrigada viu Ayrton muito bom então obrigado Ayrton professora Marisa vou passar a palavra para o Júnior que está com a mão e depois já mas a gente já liga a questão queria fazer uma pergunta para o Luiz agradeço as falas primeiramente né que eu acho que tem algo que atravessa os trabalhos que foram falados aqui né as pesquisas a questão do governamento e do pendurismo de si né eu fico pensando eu quero até saber Luiz como é que está se dar a relação desses músicos dessas musicistas né com esse contexto contemporâneo dessa cultura contemporânea que tem forçado muitos músicos que eu tenho percebido a limitar o talento limitar a expressão artística a essa geração tiktoker né eu vi uma vez um músico comentando que ele tinha agora que adaptar a música a um minuto e pouco dois minutos para poder ser capturado capturar a atenção dos jovens da juventude das crianças senão não conseguiria bombar então é uma relação complicada com esse contexto porque é alternativo esse músico só que tem que se manter tem que comer né primeiro o estômago depois a ideologia né o Brett falava isso então eu queria saber como é que tu como é que tu percebe isso na formação desses músicos né como ele se comporta com esse contemporâneo e com aí então só um comentário porque eu vim da igreja também né passei muitos anos na igreja e eu percebi uma relação muito interessante né na generificação dos corpos dos meninos e das meninas que dançavam na igreja primeiro que os meninos masculinizados eram permitidos dançar os afeminados não havia essa regra muito forte segundo na igreja tinha dois momentos tinha um momento da dança coreografada que era a música e todo mundo repetia os passos os meninos e as meninas conseguiam dançar tranquilo tinha os códigos as regras só que tinha um momento na igreja que era dança espontânea que a música rolava e as meninas dançavam livremente no meio do púlpito e no meio do templo só que nesse momento os meninos não dançavam eles tinham dificuldade de operar no espontâneo na regra no código eles conseguiam repetir só que no espontâneo travavam não faziam assim como tinha uma facilidade de dançar as músicas rápidas e as lentas que exigiam mais suavidade leveza os passos também não dançavam tinha essa muita dificuldade então eu queria também ouvir de você alguma observação sobre isso se você percebe também na sua experiência essas vivências obrigado posso deixar o professor Luiz e depois passar para o professor Aeta para responder pode se deser obrigado pela pergunta é bem assim o músico nesses esses que a gente conhece lutam para sobreviver isso é uma qualidade estão sempre correndo atrás estão sempre no corre estão sempre se virando mesmo tem músico durante a pandemia que virou dublador tem músico que com a pandemia o sindemia bom tem alunos em todos os lugares do mundo tem músico que faz músicas sobre poesias da internet e pertencem a um coletivo em que as pessoas estão espalhadas e faz o que eles chamam de música regional brasileira e tem também o músico que faz a musiquinha do TikTok porque tem muitos tutoriais e tem gente dedicada a isso o nosso projeto procurou nosso projeto procura trabalhar com uma música autoral uma música que faça sentido digamos assim no contexto do Rio Grande do Sul e na estética que a gente espera a gente sempre vai esbarrar na questão da qualidade musical a gente vai sempre esbarrar nessa questão do que é comercial do que é pedagógico e do que não é daquilo que é artístico e daquilo que não é mas é isso que eu tenho para te falar com relação aos músicos sem dúvida se não sobrar mais nada ou se sobrar pouca coisa para o músico fazer ele vai acabar tendo que partir para isso como tocar em baile como tocar em CTG e nesse sentido a gente entende que é esse se virar ou fazer musiquinha para o TikTok mas não foi exatamente esse público que a gente com esse público que a gente trabalhou enfim no curso e no nosso grupo com que a gente dialoga e com que a gente troca essas ideias e essas questões e que a gente discute muito isso e os limites digamos assim se a gente considerar éticos e estéticos dessa produção eu digo assim do ponto de vista pessoal foi uma grata surpresa a gente nessa primeira edição do curso e que serviu de base como eu vou repetir porque talvez não tenha ficado muito claro o curso foi uma materialidade o curso de extensão foi uma materialidade para o projeto de pesquisa e nesse sentido a gente se surpreendeu muito com a qualidade dos músicos digamos assim com a autoralidade dos músicos que participaram mas claro eventualmente a problemática dessa produção corrida dessa produção imediata digamos assim intensiva lembro que o professor Sandro falou isso no primeiro encontro com relação à pesquisa dele e aí até anotei porque pareceu muito com o que a gente estava vendo e que eu acho que é muito particular da necessidade de se manter vivo na timeline e nos feeds que é a necessidade de produzir 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 conteúdo e nem sempre aquele conteúdo tem a qualidade que a gente ou que o nosso critério artístico e de gosto musical preconiza ou espera não sei se respondi obrigado bom tentando juntar aí e responder ao Júnior eu acho que primeiro eu acho que tem uma questão aí similar que é essa questão do empreendedor de si na dança isso também tem sido uma constante tanto de gerenciar todas essas redes e esses recursos como uma coisa que tem sido muito recorrente na dança que é uma pressão quase uma obrigatoriedade de transformar todos os profissionais em microempreendedores individuais através da MEI e isso tem sido uma recorrência assim inclusive a Secretaria do Estado da Cultura lançou um edital da lei Paulo Gustavo em que CPFs não podiam concorrer tu tinha apenas através de uma empresa e todo mundo saiu abrindo uma MEI e que precariza muito as relações de trabalho facilita tem uma série de questões aí mas também tem o lado de uma precarização inclusive eu criei em 2014 a Companhia Municipal de Dança onde os bailarinos aqui tinham uma máxima que se dizia que o futuro de um bailarino ou uma bailarina em Porto Alegre era o Salgado Filho quando estava aberto porque para seguir uma carreira como bailarino ou bailarino tinha que sair de Porto Alegre e a Companhia Municipal de Dança veio um pouco isso para pagar um salário para bailarinos e bailarinas trabalharem aqui na capital e teve uma 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 determinação de que só continuaria a Companhia se todos fossem pagos através de MEI então isso é um contexto que está aí bem estabelecido e e que gera toda essa questão aí do empreendedorismo de si com todas as demandas que tem quanto a outra singularidade da dança é que também para se manter quase todo mundo agora tem que virar produtor cultural porque os projetos que vem a nível federal estadual e municipal né obrigam uma especialização né em saber interpretar e formalizar editais para poder sobreviver e isso tem sido uma outra realidade porque além da atuação artística tu tem que dar conta de uma série de especificidades né que esses editais exigem de construir projetos de pensar em contrapartida de pensar em prestação de contas e isso viabiliza uma série de projetos mas também governa né toda uma uma ação artística para essa para esse perfil então acho que isso da tua primeira pergunta a segunda eu acho que tem isso como eu falei uma das lições que eu percebi ali né é que a dança mediatizada é uma dança que exige que se mexe mexa muito que se requebre muito e essa dança mais tranquila que tu coloca ali né por um lado ela vai ficando num segundo plano mas por outro lado como as questões são complexas e ambíguas aí a gente vê como eu falei aí são 104 escolas de dança quase 12 mil alunos e alunas e a maior parte deles não vai ser um profissional da dança ele está procurando alguma outra coisa inclusive eu pude participar agora de uma publicação que se chama para que servem os artistas que foi de um filósofo que lançou essa essa provocação para 14 profissionais de diversas áreas tem a Simone Raslan o Iki Gomes escrever o Claudio Levitin da área da música e eu fui chamado para escrever sobre a perspectiva da dança e eu escrevi um texto que se chama sem a dança o corpo sucumbe porque a gente tem visto um movimento todo de procura pela dança não para o palco e sim para a própria vida seja para ter um corpo mais disponível para ter um corpo mais criativo para ter um corpo mais saudável e talvez aqui eu já respondo até uma pergunta que acho que estava no chat ali que eu não lembro quem colocou das danças inclusivas e terapêuticas que tem sido uma boa parte dessas ações educativas que a gente tem por exemplo no contexto de Porto Alegre as pessoas não fazem dança para ir para o palco mostrar suas habilidades físicas e sim fazem por uma integração por um convívio por um autoconhecimento e isso está dando uma boa guinada aí no entendimento do que é uma escola de dança hoje por exemplo e a gente vê cada vez mais grupos e segmentos a gente tem o o Pertence que é um grupo de teatro e dança inclusivo com PCDs com pessoas com limitações cognitivas e físicas e que tem um dos maiores patrocínios hoje em Porto Alegre então é todo um contexto que está se remodelando inclusive eu falei tanto dos manuais aqui de dança e espero que em breve eu tenha tempo de fazer a publicação do antimanual de dança que está praticamente concluído em que eu estou trazendo esta questão aí de um outro olhar para a dança que vai para além dessa alta performatividade de um corpo extremamente vigoroso de um corpo que é capaz de saltos e giros e acrobacias e sim para um corpo sensível isso tem sido um movimento muito deflagrado e cada vez maior pelo menos aqui no contexto de Porto Alegre Obrigado Ailton eu vi que tem a Clara que levantou então eu vou deixar a Clara fazer a pergunta dela e aí depois vou ler aqui algumas perguntas do chat e a gente segue gentileza a Clara Olá pessoal boa noite na verdade eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta mas trazer inquietações e na verdade eu vim para dizer que eu estou muito feliz com esse debate aqui por quê? Vou explicar eu participo de um projeto de pesquisa há quatro anos já com a Mariângela tenho a Mariângela como orientadora que fala sobre mídia, consumo e tecnologia dentro dos espaços escolares e a relação com o TikTok o último artigo que eu estou publicando sobre todo esse processo vai falar justamente sobre a questão das danças do TikTok como formadoras da identidade cultural infantil então enquanto estávamos aqui neste vocês debatendo e eu escutando tudo eu estava falando com a Mariângela dizendo professora eu não acredito que eles estão falando sobre isso estou felicíssima porque muitas vezes eu me sinto no escuro ao abordar este tema que é um tema muito novo eu sou de iniciação científica esqueci de falar a professora está comentando aqui é um tema muito novo mas que eu vejo muito potencial em ser estudado atravessado pelos estudos culturais então várias falas de vocês eu vim só para dizer que várias falas que vocês falaram sobre a dança mediatizada sobre alguém falou nesse tempo eu acho que foi Ayrton falou nesse tempo nem tinha TikTok eu anotei tudo porque eu fico muito feliz em existir esse debate aqui porque é o que eu vejo eu fui para a escola fiz a pesquisa e se deflagrou muito na minha pesquisa essa questão da relação entre o corpo o movimento as pedagogias culturais e a identidade infantil sendo moldada mesmo por essas novas mídias o YouTube o TikTok o Instagram então é só para dizer que esse como alguém comentou esse processo ambíguo que acontece entre a escola criança e as mídias essas novas mídias digitais como o TikTok eu fico muito feliz de ter esse debate aqui sendo muito profícuo para 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 esse movimento mesmo de pesquisa principalmente para mim que ainda estou na iniciação científica mas é é sobre isso obrigada bacana pode falar Fernando desculpa não só eu que agradeço né que fez algum sentido e fez com que tu pudesses enfim refletir né e ir adiante na tua na tua carreira claro e isso que tu fala eu ainda percebo muito nítido assim eu vejo muitos colegas que torcem o nariz ou desprezam as que eles chamam inclusive no diminutivo dancinhas do Tik Tok né exatamente e a minha pesquisa vai mostrar justamente isso que está transpassando as identidades culturais infantis mesmo e a escola não pode ficar de fora desse processo né interessante e eu sempre digo eu acho que o problema não é o Tik Tok ou o videoclipe ou o Michael Jackson é quando é só né e daí eu digo só pelo outro lado quando a gente tinha eu vim numa época que era só balé né e se eu não me enquadrava dentro disso e o Júnior falou aqui né principalmente as questões de gênero né então a gente não tinha muito espaço né e hoje a gente vê então assim sim tem uma tendência de estandarização né do Tik Tok quase todas as danças são meio parecidas mas há uma profusão de corpos e de momentos também que não participavam dentro de um repertório ou de um vocabulário de dança né inclusive como o Júnior falava os corpos muito efeminados por exemplo que não cabiam nem dentro das danças tradicionais gaúchas né e nem mesmo dentro do balé porque o lugar masculino do balé era outro que não era o da bailarina mais feminina delicada né então eu acho que isso está vindo para complexificar né e se a gente não ficar no só como eu falei aí o trabalho da Débora Alemana acho que está no Lume inclusive e é isso ela faz um trabalho incrível de recuperação da história da dança usando o Tik Tok então ele não não é o meio em si é como ele é utilizado né e ainda a nossa precariedade de pensar alternativas para além de como ele está colocado isso funciona como um meio mesmo né para o apagamento ou surgimento dessas múltiplas identidades né no meu caso são crianças eu trabalho com crianças então é incrível mesmo como uma rede social é tido como uma rede social né e é um aparato mesmo hoje em dia para que essas essas identidades múltiplas se apresentem de formas precárias ou de mediatização de formas precárias de formas que as crianças consigam se expressar então é é um paradoxo mesmo é isso tem por exemplo um grupo que eu estou estudando bastante que é o Afro Bafo de Salvador que é um grupo formado por integrantes LGBTQIA+, negros e periféricos que está bombando nas redes sociais e que está se projetando que de outra forma talvez não conseguisse nem visibilidade nem essa representatividade que ganharam e a gente vê muitos estudantes né que acabam vendo esse corpo negro periférico trans né gay lésbico enfim com a possibilidade de existência isso de comunicação né eu acho que a comunicação você conseguir comentar nos vídeos também e se comunicar e essa troca de culturas mesmo é interessante muito obrigado pessoal obrigado Clara eu assim te escutando né eu fico tão feliz primeiro por ter alguém já de iniciação científica tão interessado e outra coisa escutar sotaques distintos isso faz desse evento uma riqueza sabe então a gente teve sim né a gente fala de um lugar aqui que é o sul e aí tem você falando tem o júnior né isso traz cada vez mais riqueza para o nosso evento muito obrigado mesmo assim a gente fica muito feliz eu a Nathalie acho que é a Nathalie colocou excelentes exposições cada jornada é uma aula queria ouvir um pouquinho do professor Ayrton diante de seus estudos e desconstruções sobre corpos que dançam e da dança no contexto da educação sobre instituições de ensino que restringem a dança apenas aquelas apresentações para festividades né como o dia das mães dos pais festivais de final de ano entre outros a gente também já está acho que se aproximando do final a professora Rosa que tem excelentes ótimas exposições que desencadeiam muitas reflexões sobre os liames liames da arte com a contemporaneidade eu acho que eu vou alguém tem mais alguma pergunta quer fazer algum comentário se não talvez eu vou vou deixar para o Ayrton responder e também gostaria de fazer uma pergunta meio que final assim para os nossos dois pesquisadores que é perguntar o seguinte né parece um pouco clichê mas de que forma vocês continuam olhando para os estudos culturais como um campo fecundo para as pesquisas que vocês vêm fazendo né então tanto aí para o professor Luiz né pensar assim bom como que a gente passa a compreender a valorizar né e até mesmo a forma de compreensão da dessas práticas musicais né dos músicos independentes e de como os estudos culturais tem possibilitado digamos assim olhar olhar para esse campo como um campo de pesquisa fecundo né e acho que na mesma na mesma perspectiva para o Ayrton que continua né trabalhando com a dança como tu olhas ainda para os estudos culturais como um campo então fecundo para continuar pesquisando a dança desculpa te interromper eu acho que alguém levantou a mão deixa eu só abrir aqui a fila se eu não estou enganado e a gente já vai se encarar alguém tinha levantado a mão gente me ajudem aí que eu estou um pouco acho que caiu em seguida acho que a pessoa pode ter se viu obrigado Vivi então vou passar para a Ayrton para o professor eu vou tentar responder aquela primeira eu acho que tu leu no chat aí que é isso o campo da dança como eu disse tem uma série de embates primeiro porque entrou tardiamente na escola e na universidade e a gente ainda chega na escola e a gente tem uma sala cheia de cadeiras e a gente tem pessoas bem intencionadas mas que não são da dança trabalhando extracurricularmente para pensar nessas datas festivas e a dança se resume a isso a dança do dia dos pais a dança de São João a dança da semana farroupilha e é uma uma constante negociação que eu digo não só com os alunos como eu já falei e alunos mas com a própria comunidade escolar porque tem uma construção já estabelecida de que qualquer um pode fazer de qualquer jeito e que é para isso que a dança serve para ilustrar datas festivas na escola e não para desenvolver um corpo sensível expandir uma imaginação pelo movimento de ter o autoconhecimento e muitas vezes até isso que eu acho que se falou aqui às vezes é até para baixar um pouco calma a gente pode respirar a gente pode perceber os pequenos e micro movimentos e isso se transformar numa dança então acho que eu não sei se eu respondi aí mas é um pouco isso assim ainda é um embate a dança ainda é vista com bastante desconfiança uma coisa que está atrapalhando que tem que fazer muitos ajustes para a aula poder acontecer era melhor até que não acontecesse não venham aqui atrapalhar façam do jeito que dá e isso tem sido uma constante pelo menos nos projetos mas como eu disse a gente conseguiu criar cinco escolas preparatórias de dança dentro da rede municipal no contraturno e os alunos e alunas a gente tem quase 400 alunos e alunas hoje e eles fazem aula de tudo eles fazem balé eles fazem dança afro eles fazem danças urbanas eles fazem dança criativa eles fazem videodança e eu acho que isso é o bacana de ampliar esse horizonte e oferecer as alternativas né que daí depois cada estudante vai percorrer e tentando finalizar já que o tempo está bem em cima os estudos culturais fomentam isso eu acho que essa visão como eu disse aí inclusive tanto nos projetos fora da instituição acadêmica que eu venho particularmente me dedicando mas também nessa visão como eu disse esse antimanual de dança que eu estou praticamente para publicar no próximo mês vem além dessas outras perspectivas também uma coisa que os estudos culturais me trouxeram muito que é problematizar a linguagem a Marisa lembra que eu falava da minha tese que eu não quero ficar quatro anos num doutorado e escrever uma tese que a minha mãe não saiba do que eu estou falando então eu acho que isso está presente mesmo quando eu não estou numa pesquisa institucionalizada é nesses modos de pensar a produção de conhecimento de pensar pedagogias possíveis sim não menores mas mais coerentes com esse mundo que a gente tem e que a gente almeja que possa ser diferente né então eu fico falando vou encerrar aqui porque você sabe que eu nem gosto desse assunto Ayrton para mim tu pode continuar falando que eu adoro te ouvir porque é assim é uma como é que fazer uma reverberação constante de entusiasmo de possibilidades de novos modos de pensar de coisas que se pode fazer pena que eu já estou velha para começar pesquisa nova mas que dá vontade de começar novos trabalhos novos estudos certamente dá que sirva de incentivo né e de inspiração para essa turma jovem que está aí na iniciação científica ou mesmo no mestrado no doutorado né começando seus trabalhos porque é um universo de pesquisa instigante inspirador e fascinante sobretudo né porque está tudo aí para a gente olhar mas olhar e enxergar né procurar entrar nas entranhas desses processos né e trabalhando dentro deles com eles enfim uma maravilha parabéns pelos trabalhos e só aproveitando já uma coisa boa de tudo isso é que tem aí as redes sociais não só para as curtidas e para a lacração mas assim não vai dar para a gente continuar hoje conversa mas a gente pode continuar trocando né escrevam a gente segue conversando aí né nesses outros espaços aí partilhando materiais e adorar saber mais da pesquisa aí da Clara e com a Mariângela e enfim acho que isso que nos fortalece senão a gente parece que a gente está sozinho né cada um desbravando né solitariamente aí frente aos moinhos gigantescos aí né o Júnior está lá agora na Federal da Paraíba né é um um outro espaço que se abre de diálogo né já que ele está lá dentro do do espaço acadêmico atuando assim e faz parte do nosso grupo de organização das jornadas o que é muito bom muito estimulante para todo mundo muito obrigado só lembrando Marisa se quiser fazer pesquisa tem que entrar no TikTok agora tá brincadeiras à parte Luiz Fernando vou deixar então para tu fazer as tuas palavras finais e depois já passo a encerrar o evento então pessoal muito obrigado ok bom a respeito da pergunta eu penso que que os estudos culturais dão uma possibilidade muito concreta para para questionar essas estéticas hegemônicas né essas posições hegemônicas e te dar uma perspectiva de alternativa né uma perspectiva de desconstrução do que é ensinado pela universidade né da relação entre a universidade e os contextos onde ela atua com relação as estéticas também e as avaliações de qualidade musical né eu acho que dá uma possibilidade muito grande para para constantemente revisar essas posições né essas posições de poder que a gente acaba criando e que se tornam hegemônicas nesse sentido eu acho que é importante e eu agradeço a a todos e enfim muito obrigado muito muito obrigado pessoal então eu vou a gente chega ao fim da nossa quinta jornada né muito obrigado aos nossos dois palestrantes só lembrando que o formulário de avaliação já está no chat também ele vai ficar aberto até hoje às 23h59 e ele é quem vai atestar a presença no evento a nossa próxima jornada é no dia 7 de outubro e a temática estudos culturais e o campo das artes educação e cinema com a participação de Antônio Carlos Rodrigues de Amorim e com nosso também colega o Marcos Novaes com outras informações vocês podem seguir as nossas páginas né no Instagram e também pelo www.gessi.com.br obrigado pessoal tenham todos uma boa noite um bom resto um bom meio e resto de semana tá bom até logo muito obrigado